Salve, salve galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA Etapa 4. E hoje, como sempre, a gente vai fazer aquela revisão muito bacana, super bacana das expressões algébricas. Vocês já entenderam? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Recordam das operações com números inteiros? Só que agora a gente vai agregar as letrinhas, professor. Os alunos acabam dizendo para a gente o seguinte, professor, quando coloca essas letras, eu me atrapalho tudo. Eu fico perguntando, mas como? Se você diz para mim que você sabe somar, se você diz para mim que sabe subtrar, multiplicar e dividir, será que ao colocarmos essa letra, será que muda tanta coisa assim? Eu acho que não. Por quê, professor? Porque na adição e na subtração, se eu me recordo bem, a operação acontece do mesmo jeito. A letrinha que apareceu lá, que é a minha incógnita, que é a minha variável, ela só vai repetir após a operação. Tipo, se eu pergunto para você quanto é 2 mais 3? Ah, professor, super mega hiper fácil. 2 mais 3 é 5. E se eu disser para ti quanto que é 2x mais 3x? Ah, professor, 2 mais 3 é 5. Só que como o senhor botou letra agora, fica 5x? É isso? É isso mesmo, gente. Estou começando a lembrar aí. Então, as operações matemáticas que nós utilizamos naturalmente ou com número natural ou com número inteiro, são as mesmas que vocês vão utilizar quando nós estivermos presente lá na questão as letrinhas, professor. Será que dá certo? Vamos começar a nossa revisão. Está aí na telinha de vocês, números inteiros, expressões algébricas, revisão do que vocês visualizaram na última aula. O que a gente vai começar fazendo? Recordando a parte fundamental e essencial, a teoria. O que eu preciso lembrar desse conteúdo de expressões algébricas? Além da própria operação em si, somar, subtrair, multiplicar e dividir, professor. Vamos começar a revisar de um jeito super fácil para você ir recordando o conteúdo comigo? Olha a situação que a gente colocou para você aqui, ó. Quanto são 3 picolés mais 2 picolés? Observa, observa a grandeza, observa o que se refere ao 3, o que se refere. Professor, ele está falando o quê? De picolé. Então, peraí, professor. 3 picolés mais 2 picolés, professor, dá exatamente 5 picolés, professor. É isso? É. O que eu quero que você entenda? Se eu estou pedindo para você fazer 3 picolés, vou considerar P, mais 2 P, professor. 3 P mais 2 P vai dar 5 P. Você percebeu que a minha operação, ela continua sendo realizada da mesma forma? A única diferença é que eu agreguei uma letrinha, professor, uma variável do lado de cada número. Nesse caso, eu realizo a operação com os meus coeficientes, que nós visualizamos na nossa última aula. A conta é feita só com os números. E, na resposta, eu repito a letrinha. Para adição e para subtração, vai lembrando aí, nós realizamos a operação normalmente e só repito a letrinha. Lembrou? Deixa eu dar outra situação. Vê se você entendeu agora que tem letra. Quanto que é 3X mais 2X? Quanto que é 3X mais 2X? Professor, a gente vai pensar do mesmo jeito. 3, 3, 3X mais 2X. O que é que eu quero que você entenda? Que a conta da adição e da subtração com letras, com termos algébricos, ela acontece apenas com os coeficientes, gente. Então, não tem por que você se preocupar em achar, porque agora tem letra junto do número, que vai ficar mais difícil. Não precisa você se preocupar com isso. Por quê? Se você tem aqui 3 mais 2, professor, dá 5, gente. 3 mais 2 dá 5. Como eles vêm, professor, acompanhado, ó, não é 3 com o X? Não é 2 com o X? Então, a tua resposta vai ser 5, 3 mais 2 com o X. Ou seja, a resposta vai dar 5X. Então, somar e subtrair está fácil? Para somar e subtrair termos algébricos, primeiramente, os termos têm que ser semelhantes. Recordam, não é? Quando é que dois termos são semelhantes? Professor, dois termos algébricos, eles são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Ou seja, a letra que acompanha os números é a mesma. Então, a operação tanto de adição quanto de subtração, ela acontece naturalmente, igual como se não tivesse a letra. Então, quer dizer que se eu tiver 3X mais 5X, é 8, eu boto o X no final. 5Y mais 2Y. 5 mais 2, 7Y. Você vai repetir a letrinha? Pegou a ideia? Lembrou, não é? Professor, então, se eu já entendi como que eu devo realizar adição e subtração, professor, ficou fácil? Ficou fácil. Sabe por que ficou fácil? Porque a minha obrigação é simplesmente realizar a operação com os coeficientes, seja ela de adição, seja ela de subtração. Vamos treinar um pouquinho? Se você já souber, você já entende como é que se dá a sistemática dessa nossa aula não presencial. Você pega, na hora que chegar na questão, já está até na questão aí, você dá o pause, não é? Tenta fazer sozinho. Quando você finalizar a questão, aí você aperta o play e verifica o desenvolvimento com a gente aqui para ver se você acertou. Olha só, nós temos aqui 6 questões para a gente estar operacionalizando. Então, de uma por uma, professor, letra A. Simplifique as expressões reduzindo os termos semelhantes. Novamente, quando é que dois termos algébricos são semelhantes? Quando eles têm a mesma parte literal. Prof, então, o senhor quer que a gente reduza isso aqui, né, professor? Isso aqui o senhor tem 4M mais esse M. Professor, qual é o numerozinho que fica na frente da letra quando eu não enxergo? Gente, sempre que você não enxergar, é 1, gente. É como se fosse 1M. Está lembrado? Para somar termos algébricos semelhantes, professor, a gente simplesmente faz a conta apenas com os coeficientes. Ou seja, o que eu efetivamente vou fazer de conta é somar este 4 com este 1. 4 mais 1 vai dar 5. E agora, qual é a letrinha que você está enxergando? Professor, é o M. Então, vai dar 5M. Vocês entenderam? Foi fácil, não foi? Professor, então, eu acho que eu entendi. Sempre que eu quiser somar um número que tem letra com outro que tem letra, basicamente, este número que tem letra, nós, na matemática, chamamos de termo algébrico. Para que a gente possa, eu não posso somar qualquer número com qualquer letra, não é assim, tá bom? Se um número tem letra X, eu só posso somar com o outro. Outro que tem letra X. Ou seja, para que eu possa realizar tanto a adição quanto a subtração, os termos têm que ser semelhantes. Quando é que dois termos são semelhantes? Quando eles têm a mesma letrinha. Quando o numerozinho tem a mesma letrinha do outro. ou seja, eles têm a mesma parte literal. Vamos para a letra B. Olha só. Agora, eu tenho uma subtração. 7X menos X. Esses dois termos são semelhantes? Gente, deixa eu ver aqui. São, professor. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Eles são semelhantes, sim, professor. Aqui é X. Aqui também é X. Só tem a letrinha X. Então, o que nós temos que fazer aqui é 7X menos... Você está vendo aquele X lá? Está, não está? Quem é o coeficiente dele que você não está enxergando? Professor, se eu não enxergo o coeficiente, é porque ele vale 1. Aqui vai ser 1X, professor. Vai ser 1X. Então, professor, olha só. Nessa situação 7X menos 1X, eu vou fazer a conta do 7 com 1. Normal, igual como você já aprendeu a subtrair, igual como você já aprendeu a somar. Quanto que dá 7 menos 1? Professor, 7 menos 1 vai dar 6. Só que, como a gente está trabalhando com expressão algébrica, vai ser 6X. Espera aí, professor. Vamos lá. Todo termo algébrico tem coeficiente e tem parte literal. Coeficiente é o número que fica na frente da letra. Parte literal é a própria letra em si. Para que a gente possa realizar adição ou subtração de termos algébricos, estes termos, obrigatoriamente, têm que ser semelhantes. Quando é que dois termos são semelhantes? Quando eles têm a mesma letra, igualzinho. Professor, o 7 é o X, que está com ele. O 1 também é o X. São semelhantes. Posso somar ou subtrair? Pode. Como é que funciona isso? Professor, eu faço a conta como se não tivesse a letra. 7 menos 1, 6. E depois eu coloco a letrinha no final. Fechou? Eu acho que entenderam. Letra C. Professor, cara, são semelhantes? São semelhantes? Olha a parte literal. Eu acho que são, professor. Olha a letrinha que está aqui junto do 15. XY. Olha a letrinha que está junto do 10. XY. São semelhantes? São, professor. Os dois termos são semelhantes. Esse termo e esse termo são semelhantes. Por quê, professor? Porque eles têm a mesma parte literal. O que é a parte literal deles? XY. Ah, professor, então, a minha conta vai ser feita só com 15 e com 10. Quanto é 15 menos 10, gente? Ah, professor, está fácil. 15 menos 10 vai dar 5, professor. 15 menos 10 dá 5. Aí, o que é que eu faço com a parte literal? Repete, não é XY nos dois? Então, vai dar 5 XY. Sério, professor. E eu achando que esse negócio ia ser super difícil, que os alunos dizessem para mim, professor, o que é que o senhor quer misturando português com matemática? Letra deixa para o português, número deixa para a matemática. Você está percebendo que não é esse bicho de sete cabeças todos, não? Professor, é a mesma conta que a gente faz. Eu somo lá, subtraio o normal e, como tem letra, eu repito para a letra lá. Mas, tem-se aquele cuidado. Eu só posso fazer a conta se os termos forem semelhantes. Tipo, se eu botasse para você 2X mais 3Y, eu posso somar esse 2 com esse 3? Nesse exemplo, você acha que dá para me somar? O que é que você acha? Deixa eu ver aqui, professor. Professor, não dá para somar. Oxe, professor, por que não dá para somar? Observa que a letra que está juntinho do 2 é o X. Observa que a letra que está juntinho do 3 é o Y. Para a gente poder somar ou para a gente poder subtrair termos algébricos, esses termos têm que ser semelhantes. E quando é que dois termos algébricos são semelhantes? Dois termos algébricos são semelhantes? Quando, obrigatoriamente, eles têm a mesma parte literal, que não é o caso ali. Perfeito? Então, esses termos aqui, vou até botar, ó. Não são... E, professor, não são semelhantes. E aí, o que é que eu faço? Não faz nada. Fica desse jeitinho que está aí. Eu só posso, gente, operacionalizar termos que não são semelhantes para a operação de multiplicação e divisão. Eu posso multiplicar termos não semelhantes, eu posso dividir termos não semelhantes. Agora, para somar e subtrair, é obrigado, repito, é obrigado que os termos sejam semelhantes. Se não for semelhante, não dá. Tá bom? Professor, letra D. Professor, são semelhantes... Deixa eu ver, professor. Parte literal do 5 é o m². Parte literal do 4 também é o m². Professor, são semelhantes? Sim, professor. São semelhantes, sim. Então, se são semelhantes, eu faço a conta só com o 5 e com o 4. Quanto que dá 5 menos 4? Professor, 5 menos 4 dá 1. Aí, professor, repete a letra, né? 1 m². Ou, gente, vê se você lembra também da nossa última aula. A gente colocou para vocês que quando o coeficiente de um termo algébrico for 1, ele pode ser omitido. Eu não preciso visualizar o número 1 na frente da letra. Então, professor, se o meu coeficiente for 1, eu posso escrever só a letrinha m², que é a resposta final para essa letra. Vocês entenderam? Para a letra B. Tá faltando a letra E, professor. A, B, C, D, E. Tem a F ainda. E, professor, agora são com 3 termos. E, professor, pode fazer com 3 termos também? Adição e subtração? Pode, gente. O cuidado é o mesmo. Eu só tenho que ter que observar. Eu só tenho que fazer uma observação. Eu tenho que ver se os termos são semelhantes. Ali é subtração. Deixa eu ver se eles são semelhantes. O coeficiente, aliás, a parte literal do 6 é o T. A parte literal do 4 também é o T. A parte literal do 2 também é o T. São semelhantes? São, professor. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Se eles são semelhantes, professor, se eles são semelhantes, eu posso somar e subtrair? Pode. Como é que funciona isso? Professor, o senhor vai fazer a conta só com os números. Esquece até que aquela letra está lá. Ela não vai me atrapalhar em nada. O senhor vai pegar esse 6, subtrair do 4, subtrair do 2. Dá para fazer até com os dedinhos. 6 menos 4, professor, dá 2, professor. Esse aqui, esses dois aqui, vai ficar 2T menos 2T, professor. 2T menos 2T, professor, dá quanto? Só daria 0T. Na realidade, vai dar só o 0. E, professor, aí não vai sobrar o T, não? Não, porque 0T é a mesma coisa que 0 vezes T. O coeficiente, gente, que fica acompanhando a letrinha, ele multiplica com essa letrinha. Vocês ainda lembram disso, não é? Mas aqui, professor, nós chamamos de propriedade do cancelamento aqui. Esse cara cancela com esse, professor. Eles são iguais, porém, com sinais opostos. Um é 2T positivo, o outro é 2T negativo. Tem mais uma para a gente fechar essa primeira atividade. Prof, o senhor tem aí 3 termos. Dá para operacionalizar os 3? Depende. Os 3 são semelhantes? Temos que ver, professor. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem a letrinha A. Esse aqui tem a letrinha A. Professor, o 10 não tem letra, não, professor. O 10, ele não é semelhante nem do 3A, nem do 15A, professor. Então, eu já sei que esse aqui, eu posso fazer conta com esse aqui. Mas esse 10 aqui, professor, ele não pode fazer conta nem com 15 e nem com 3. Espera aí, professor. Então, quer dizer que eu não posso fazer 15A mais 10? Eu não posso dizer que é 25A, não? Não. Por quê, professor? Você não pode somar o 15 com o 10, porque eles não são semelhantes. O 10, ele não vem acompanhado? O 10, ele não vem acompanhado do Azinho, gente. Como o 10, ele não vem acompanhado do Azinho, eu não posso realizar a operação com eles. Então, professor, esse eu posso fazer com esse. Eu vou até reescrever. Vai ficar 15A menos 3A. Eu agrupei. Aí, bota aqui mais 10, que esse 10, ele vai ficar aqui solto, sozinho. Ele não vai operacionalizar com ninguém. Por que ele não vai operacionalizar com ninguém? Porque ele não vem com a letrinha A. Então, esse aqui eu posso fazer, professor. 15 menos 3, dá exatamente 12A. Aí, eu só vou repetir. Mais 10. Professor, eu posso somar o 12 com o 10? Não. Por quê? Porque o 12, ele vem acompanhado do Azinho. O 10, ele não vem acompanhado de nenhuma letra. Então, eu só poderia somar o 12 com o 10, se aquele 10, ele tivesse parte literal também, sendo a letrinha A. Entendeu? Então, se eu tenho um número com letra, eu só posso somar com outro número com letra, da mesma letra. Se o número não tiver letra, eu só posso operacionar com outro que também não tenha letra. Pegou a ideia? Somar e subtrair, que eu estou falando para vocês. Então, fechou o primeiro exemplo? Vamos lá. Gente, a gente acabou de colocar para vocês o seguinte. A gente colocou que para somar ou para subtrair termos algébricos, obrigatoriamente, esses termos algébricos têm que ser semelhantes. Para somar e para subtrair, eles têm que ser semelhantes. Quando é que dois termos algébricos são semelhantes, professor? Dois termos algébricos, eles são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Agora, para realizar tanto a operação de multiplicação quanto a operação de divisão, os termos não precisam ser semelhantes. Eu até coloquei assim para vocês na aula passada. Para a gente multiplicar termos algébricos, eu multiplico número com número, letra com letra. Porque você não esquece. Número multiplica com número, ou seja, coeficiente multiplica com coeficiente. Parte literal multiplica com parte literal. Só que quando a gente multiplica letras, eu tenho que recordar a primeira propriedade das potências. que diz para mim que produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho aqui algumas situações. Letra A ali, professor. Eu quero saber quanto é que dá. Quanto é que dá aí, professor? A vezes A vezes A. Professor, olha só. Toda letra tem expoente. Toda letra tem expoente. Se eu não enxergo o expoente de uma letra, professor, é porque o expoente dessa letra sempre vai ser 1. Se eu não estiver enxergando, o expoente da letra é 1. Então, quando eu multiplico a mesma letra, A, A, A. Professor, isso aqui vai dar A elevado a 3. Poxa, professor, por que ficou A elevado a 3? Quando você vai multiplicar a mesma letra, você repete a letra e soma os expoentes. Lembrou da propriedade? Ah, professor, então, esse outro aqui vai dar A elevado a 2. E esse último aqui, professor, vai dar A elevado a 5. Vê se você entendeu. A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 5. Pegou a ideia? A elevado a 3, A elevado a 5. Professor, peraí, toda vez, mas tem que ser a mesma letra, né? A, 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 A. Pegou a ideia? Mais exemplos. Olha só. Professor, se eu tenho aqui P, o expoente é P elevado a 1, P elevado a 1, P elevado a 1, P elevado a 1, elevado a 1. Quanto é que vai dar isso aqui, professor? Conta 1, 2, 3, 4, 5. Professor, vai dar P elevado a 5. Vocês entenderam? Eu acho que sim. Essa outra aqui, professor, P elevado a 1, P elevado a 1. Professor, vai dar P elevado a 2. Professor, então, é fácil. Na realidade, quando a gente multiplica letras, o meu trabalho se dá no expoente. Toda vez que eu estiver multiplicando a mesma letra, eu repito só uma letra, né? A resposta e somo os expoentes. Isto é, se for a mesma letra. Olha o último exemplo aqui. P elevado a 5 vezes P elevado a 2. Professor, vai dar P elevado a 7. Vocês entenderam? Certeza que vocês entenderam? Vamos que vamos, então. Olha só, professor. E quando tem letra e tem número, professor, será que fica mais difícil? Será que fica mais fácil? Olha aí, tenho quatro questões para vocês fazerem comigo. 6n vezes menos n vezes menos n. Agora, além da operação em si, a gente tem que fazer os respectivos jogos de sinal. Lembra comigo, número multiplica com número, letra multiplica com letra. Eu só somo os expoentes se for a mesma letra. Se não for a mesma letra, só é ir repetindo elas, colocando uma coladinha na outra. Então, vamos lá. De um por um. Letra A, professor. 6n vezes menos n vezes menos n. Primeiro, professor, vamos fazer aqui jogo de sinal. Se você quiser fazer de 2 em 2, vou fazer esses dois primeiros. 6 vezes menos, mais com menos, vai dar menos 6n², vezes menos n. Você entendeu o que foi que eu fiz até agora? Está, professor, até aí tudo bem. E agora? Eu vou multiplicar esse menos 6 com o menos n. Menos com menos vai dar mais 6n³. Professor, por que ficou n³, gente? Cada nzinho desse tinha expoente 1. Não era isso? Não ficou n vezes n vezes n? 1 mais 1 mais 1 vai dar exatamente o n elevado a 3. E fomos fazendo, obrigatoriamente, os jogos de sinal que nós estávamos visualizando aqui. Olha a letra B, professor. 2A que multiplica 3A menos 7. Aqui, professor, dentro do parêntese, temos uma subtração. Opa, lembrei. Tem que fazer aquele chuveirinho, não é? A distributiva. O que a gente vai fazer aqui é o 2A vezes o 3A menos o 2A vezes o 7. Professor, quanto é que vai dar aqui? Gente, lembra comigo. Na multiplicação ou na divisão, os termos não precisam ser semelhantes. Na adição, ou desculpa, desculpa, na adição e na subtração, os termos obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, precisam ser semelhantes. Agora, aqui, na multiplicação e na divisão, os termos não precisam ser semelhantes. Como é que funciona? Número multiplica com número, letra com letra. Ou, como a gente colocou para você, coeficiente multiplica com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, aqui eu faço 2 vezes 3, vai dar 6. Azinho vezes Azinho vai dar A ao quadrado. Menos 2A vezes 7. Professor, o 2 tem o A, o 7 não tem o A. Pode fazer a multiplicação? Pode. 2 vezes 7 vai dar 14. Repete a letra, já que não tem outra letra para você multiplicar com este A. Vocês entenderam? Certeza que vocês entenderam? Então, vamos lá. Olha só, letra C. Aqui, professor, o senhor vai fazer a conta. Se você quiser agrupar, você pode fazer número com número assim também. O menos 2 vai multiplicar com 5. Se você quiser fazer assim. Copia todos os coeficientes vezes. Agora, vai botando as letras. Vai ficar X vezes XY vezes X elevado a... Gente, cada letrinha que eu não enxergo o expoente, o expoente é 1. Aqui é outra forma de você fazer. Vai ficar número com número, vai dar menos 10. Professor, esse X multiplicado com esse X, multiplicado com esse X, vai ficar X elevado... Soma 1 mais 1 dá 2, vai ficar X elevado a 6. Y elevado a 1, que eu não preciso colocar. Está aí a resposta. Você entendeu? A resposta de toda aquela multiplicação deu menos 10. X elevado a 6, eu fui somando todos os expoentes do X e repeti o Y lá. Professor, eu posso botar Y elevado a 1? Até pode, só que não tem necessidade. É a mesma coisa do coeficiente. O coeficiente deu um termo algébrico. Quando vale 1, ele não precisa estar lá na frente. Ele pode ser omitido. A gente só tem que entender que é 1. A mesma coisa para o expoente. Letra D, professor, aqui vai ser distributiva. Essa com essa, essa com essa, essa com essa. Vai ficar 2M vezes menos M². Aí vai ficar 2M vezes menos M, mais 2M vezes 5. Ficou isso aqui, professor. Quanto é que vai dar aqui? Isso aqui vai dar 2 menos 2M elevado a 3. Aqui vai ficar menos 2M elevado a 2, mais, no finalzinho, 10M. Vocês entenderam? Deu certo? Entenderam mesmo? Professor, eu acho que eu estou pegando igual aqueles exemplos da nossa última aula, não é verdade? Prof, eu acho que está dando certo. Vamos lá. E na divisão? O senhor falou da adição e subtração, que nesse caso, dessas duas operações, é obrigado que os termos sejam semelhantes. Na multiplicação e na divisão, professor, os termos não precisam ser semelhantes. E o que muda é o seguinte. Se eu for somar ou subtrair termos algébricos, professor, o senhor faz a conta só com os coeficientes e a parte literal nós repetimos. Já, se nós formos realizar a multiplicação ou a divisão de termos algébricos, repete comigo. Número multiplica com número, letra multiplica com letra. Ou número divide com número, letra com letra. O que é isso? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Só que, na divisão, tem uma pequena diferença em relação à multiplicação. Sabe qual é a diferença? É que, quando nós multiplicamos letras, o que nós fazemos com o expoente? Nós somamos. Quando nós dividimos a mesma letra, o que nós fazemos com o expoente? Nós subtraímos. Pegou a ideia? Então, peraí, professor. Olha só. Pela lógica aqui, quando o senhor escreve assim como se fosse fração, professor, é divisão. Não é verdade? É divisão, sim. Então, se eu fosse pedir para você fazer essa divisão. Gente, número divide com número. Vou fazer bem devagarzinho. Quanto que é 18 dividido por 3? 6. Letra com letra, professor. Deixa eu reescrever ele. Grande mesmo. Aqui, o senhor tem 18x³, y², para dividir com 3x, que é x¹, porque eu não estou enxergando o expoente, y¹. Então, como é que a gente faz uma divisão? Número, coeficiente, faz conta com o coeficiente. Aí, você faz quanto que dá 18 dividido por 3? Dá 6. Pronto. Já fiz a primeira parte. Agora, letra com letra. x faz conta com o x, y faz conta com o y. E na divisão, gente, o que você faz com os seus expoentes? Aqui o expoente é 3, aqui o expoente é 1. Você vai subtrair os expoentes. Como assim, professor? 3 menos 1 vai ficar x². A divisão entre letras, gente, acontece simplesmente subtraindo os expoentes. E o y? Professor, vai ficar y² menos 1 dá 1. Vai ficar assim. Ou eu escrevo só 6x²y. Eu não preciso escrever aquele 1zinho em cima. Pegou a ideia? Olha a letra B. Professor, aqui o senhor tem 5, A1, B3, para dividir com 1, A1, B2. Gente, olha só. Número com número. 5 dividido por 1 dá 5. O bacana dessa daqui, professor, é que a gente tem o que chamamos de cancelamento também. Se você tem a mesma letra com o mesmo expoente em uma divisão, esse cancela com esse. Ou seja, a divisão entre eles é 1. Então, ele não vai mais aparecer na nossa conta. E B3 dividido por B2, professor, faz, repete aqui o B, 3 menos 2. Vai ficar 5B elevado a 1, vai ficar 5B elevado a 1 ou eu escrevo apenas 5B. Eu não preciso colocar o expoente 1. Prof, o outro aqui. Acho que vocês já pegaram a manha, não é? Professor, 16 dividido por 8 dá 2M elevado a 3. Entenderam por que que dá 2M elevado a 3? Professor, o senhor fez 16 dividido por 8 dá 2. M elevado a 5 dividido por M elevado a 2, o senhor subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá M elevado a 3. Foi fácil? Prof, se eu já entendi toda esta parte aí, só está faltando a gente falar de uma coisa com vocês. Valor numérico. Como assim, professor? Em uma expressão algébrica, que é aquela que aparece letra, ele pode pedir para você calcular um valor numérico. Como assim? Ele te diz quanto que vale uma letra e o teu trabalho é de substituição. Lê comigo aí, ó. A fórmula que converte a temperatura medida em graus Celsius em temperatura medida em graus Fahrenheit é? Fahrenheit é igual 9 vezes o Celsius dividido por 5 mais 32. Na fórmula, ele diz para mim, se o C for 20, qual é o valor de F? Prof, é só fazer a conta. F é igual 9 vezes 20 dividido por 5 mais 32. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Ah, professor, é fácil. Então, vai ficar F. Posso simplificar aqui, professor? O 20 com 5, que vai ficar 4. F é igual 9 vezes 4, 36, mais 32. F vai dar 68 graus Fahrenheit. Alternativa, correta, letra C de canal educação. Fechou? Professor, está aí a tarefinha de casa, que é bem em cima do que já foi trabalhado com vocês hoje. Eu quero que você realize a redução desses termos algébricos. Lembra que eu só posso somar os coeficientes se os termos forem semelhantes. Tem cuidado ali com a letra A, porque tu tem X e tem Y. Tu só pode fazer conta de um número que tem X com outro que tem X, de um Y com outro que tem Y. A letra B, todos os termos são semelhantes. A letra C, todos os termos são semelhantes. Tem cuidado também com a letra D, tá bom? Porque ali tem uns que tem X ao quadrado e outros que tem apenas X. Prof, aqui, para acontecer a adição e a subtração, os termos têm que ser semelhantes. Já para a multiplicação e para a divisão, professor, eu não preciso me preocupar com isso. Se eu multiplico letras, eu somo os expoentes. Se eu divido letras, eu subtraio os expoentes. São as duas principais propriedades da potência. No mais, treinar, agradecer a participação e a presença, desejar a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. Amém.